Nós vamos falar de numerologia empresarial. E quando eu falo de numerologia empresarial, muita gente já pensa num complexo industrial, uma TV Globo, sei lá, uma montadora de veículos, uma grande estrutura empresarial, não é? Mas não, a numerologia empresarial, ela se volta aos negócios. Então, se você aí, da tua cozinha, se você faz salgadinhos para festas, bolos, você vai maquiar as pessoas em domicílio, ou você tem o seu próprio estúdio. Ah, eu sou manicure, eu sou personal trainer, eu tenho consultório, eu sou nutricionista, trabalho com estética. Enfim, você tem um negócio. Ou seja, você, por exemplo, é numerólogo cabalista, você faz mapas. O negócio, gente, é uma coisa muito simples que acontece desde os tempos remotos da história da humanidade. O negócio é uma troca. Tipo, eu ajudo você a se conhecer pela numerologia cabalística e você me paga por isso. Então, se você tem algum negocinho ou negócio ou negocião, você precisa da numerologia empresarial. Porque muitas vezes, os números da sua empresa não são favoráveis para aquilo a que ela se destina, gente. Vamos supor que você faça marmitas em casa para vender. Você tem esse propósito maior. Qual é o propósito maior de quem vende marmitas? É de economizar na vida das pessoas algo que é sagrado hoje, chamado tempo. Você vai lá com a sua santa marmitinha, a pessoa tem meia hora para comer e você salva o dia dela. Gente, é uma coisa sagrada, né? E, dentre os propósitos primários de um negócio, também está a troca financeira. E, às vezes, os seus números não são favoráveis para a sua empresa. Ah, Vanice, me fala então aí qual que é o número bom para eu botar alguma coisa na minha empresa com esse número. E também me fala já qual que é o número ruim, que daí eu já... Ó, uma das coisas que a gente bate muito forte na imersão, em todos os cursos, é assim. Não existe número bandido e nem número herói. Aquele número que vai salvar a sua vida, o seu negócio, que tem a capa do super-herói, esse número não existe. O que existe é você saber os números ideais para aquilo que você trabalha. Isso é muito bom. E também, você, desde que você abra um negócio, gente, mesmo que seja uma coisa pequena, não importa. Você tem que ter os seus valores. Você tem que saber a que se destina a sua empresa. O que você quer agregar, né? Quais são os valores éticos, morais, daquilo que você faz. A gente sabe que, infelizmente, até pela numerologia do endereço, o número daquele imóvel é muito desfavorável para negócios, principalmente para alguns tipos de negócios. E a pessoa vai lá, aloca o espaço, paga um absurdo de aluguel, pega e pinta, decora toda a frente ali do negócio de lilás. Aí eu e a Érica, a gente fala assim, meu Deus, é uma questão de meses, infelizmente. Ah, Vanice, mas lilás é uma cor tão linda. Eu também acho. Só que para negócios ela não é boa. Mas é uma coisa feminina. Não importa, gente. Aí o problema é o seguinte, é uma visão empresarial. Tá? A cor lilás, ela se liga ao número 7. Assim como a cor violeta. Sim, existe uma ligação de cores com números. O número 7 é um número maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, ele é o número mais sagrado que existe. Ele é mencionado 323 vezes na Bíblia. Então existe uma cor que se liga energeticamente com o 7. A cor lilás é exatamente essa ligação. por ela ser muito elevada espiritualmente, ela combinaria com um templo, uma escola que visasse só o desenvolvimento espiritual da pessoa, sem visar ganhos. Uma igreja, talvez um centro espírita, uma casa espírita. Enfim, algo muito ligado à espiritualidade, não contemplando lucros, ganhos. Tá claro isso pra vocês, gente? Que eu não tô falando mal do 7 nem do lilás. Eu só tô dizendo que não é algo congruente, sabe? Então quando a gente ensina numerologia empresarial, até essa relação de números com cores, a gente verifica isso. E até o logo que você usa pode levantar o teu negócio e pode afundar o teu negócio. A posição do número que você tem no seu imóvel em posição decrescente. Gente, o número de uma casa ou de um imóvel que é pra negócios também, de um armazém, de um salão, é o crachá, é a identificação perante o tio Uni. O universo, ele tem uma sincronia, ele se sincroniza com aquela energia. E às vezes aquela energia tá apontando contra o seu negócio. A empresa, ela tá também vulnerável com essas vibrações locais, tipo, ai, o número do imóvel, a cor, né, os logos, a forma dos logos, tudo isso é traduzido em números, que podem ser anteninhas que atraem coisas que vão melhorar aquele negócio ou não. Mas, o mais importante de tudo é que empresa não tem alma. Quem tem alma, quem tem números também e aspectos a serem melhorados pela numerologia são os donos da empresa. São os sócios. Ou pode ser um único dono, um único responsável. Eu não consigo fazer um mapa empresarial sem ter feito os estudos, né, os mapas ou o mapa daquele que responde pela empresa. Porque é ele que vai dar o tom, né, a alma pra aquela empresa. Uma vez, eu procurei um rapaz pra fazer, pra construir o meu site. E, tudo bem, a gente começou a falar de numerologia porque o nome da empresa dele era uma coisa que, graças a Deus, eu nem me lembro mais. Mas, era uma coisa relacionada com um terremoto. Pra vocês terem uma ideia. Aí, eu falei pro cara, eu falei, ó, vem cá. Esse nome da tua empresa, o nome fantasia, tá, gente? Porque uma empresa tem o nome fantasia e tem um nome oficial. Aí, eu falei pra ele, nossa, que nome ruim, né, que tem o seu nome fantasia. E ele quis saber mais. Como assim? Ah, não, que eu assisti um filme e eu achei bacana. Falei, então. Só que, tudo é energia. Eu já tô imaginando você fazendo o meu site e o meu site despencando toda hora, o provedor. Aí, ele deu risada até, né? E aí, ele falou, ah, eu quero saber mais sobre isso. Bom, aí, eu acabei sabendo também que os negócios dele estavam muito mal. Ele comentou comigo. Ele falou, olha, eu não tô bem no mercado. Na verdade, eu tô com muitas dívidas, tal, tal. Bom, então, mais um motivo pra você fazer o teu estudo. Tem coisa errada nessa empresa, porque o que você faz é muito bom e tem muita demanda hoje em dia, né? Imagina, tecnologia, tal. Aí, ele falou assim, ah, então, vou fazer o seguinte, faz só o meu mapa, porque essa pessoa que é minha sócia, não é que ela é minha sócia, é que eu precisava colocar alguém junto comigo na empresa. Olha só. Eu pus a minha sogra. Aí, ele falou assim, mas, olha, a minha sogra é uma coisa formal. Ela não sabe nem, se você perguntar pra ela o que que eu trabalho, ela não vai saber. Ela só entrou mesmo com o nome dela. Eu falei, pois é. Numerologicamente, ela entrou com o nome dela, com a data de nascimento dela, com a energia dela, não importa que seja 1%, 0,001%. Ela entrou, ela faz parte do seu negócio. Ela é uma anteninha também que tá ali. E aí, fizemos o mapa dele e da sogra. E, pasmem, ele tinha um mapa que a gente considera um mapa muito positivo. Números bons, não tinha dívida cármica, tal. De uma forma geral, ele veio vindo bem. Agora, gente, o mapa da sogra era mano do céu. A assinatura da senhora, ela tinha duas dívidas cármicas. E pra eu convencer o cara que a gente ia ter que harmonizar o nome da sogra dele. À medida em que a gente harmonizou o mapa da sogra, as coisas melhoraram de forma exponencial. E não é só isso, né, gente? É como eu falei. Você tem que fazer o mapa dos sócios. Você tem que ver onde é que estão os bloqueios, as dificuldades, as vulnerabilidades dos sócios. Você começa por aí. Depois que você vai mexer na empresa. Aí você vai ver todos os detalhes da empresa. O endereço do imóvel. Mesmo que seja dentro de um apartamento. E o que importa é o número que está mais próximo da porta. Tem a questão da data em que você fundou a sua empresa. se eu faço bolo caseiro, vou saber a data que eu comecei. Tem gente que sabe. Isso é uma economia informal muitas vezes, né? Tem gente que não sabe. Mas tem uma coisa. A gente pode fazer... Sabe aquele famoso sob nova direção? É mais ou menos isso. Às vezes a gente só reinaugura o negócio. Bola uma data boladona para ele. Fala assim, ó, a gente vai dar uma nova data de nascimento para a sua empresa. Mesmo que você faça coxinha em casa. Empresa tem motivação, impressão e expressão ligadas ao mundo dos negócios. Você sabe qual é? Ah, então, Vanícia, a minha empresa não é registrada. Ela chama Marmitas da Regina. Tá, Marmitas da Regina é uma economia informal, então é o nome fantasia. Se você tem um selo, uma marca fantasia, você ainda não registrou sua empresa, você não é MEI, você pode ser também, né? você precisa olhar bem. Vamos, então, analisar Marmitas da Regina para encontrar a motivação, a impressão e a expressão. O número de destino de uma empresa é a data em que ela começou as suas funções, tá? Se for uma empresa registrada em órgãos oficiais, né? Você vai pegar o contrato e vai ver qual foi a data que os sócios assinaram o contrato. Aquela data é a data de início da empresa. É a data do firmamento. Firmar é se comprometer, né? É botar a tua assinatura ali. Beijo enorme, gente! Obrigada! tchau! 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 Obrigado.